Música Música Drop his clothes on the bones Música 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 Irudo? 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 It is dawn. Go and prepare for your son's arrival. My son's arrival? Let's go. Irudo? Let love unite us. Oh, yeah. Let peace surround us. Oh, yeah. Oh. So nothing can divide us. Oh, yeah. Oh, yeah. You're back! You don't even care to let me know. I've been worried about you You don't need to be worried about me You also have your brother to be worried about Please, please Let me worry about you first You're all that I have now I am not all that you have You also have your brother You should be worried about him Listen, go in there and make preparation for his arrival But, mommy Mommy, what about the execution? Nothing like that will happen Your brother will soon come back Okay, you have girlfriends Don't you? A lot of them Go in there, make preparation for all of them I want them to come So that your brother will get married and start giving me grandchildren Go in there, make arrangements Go, go, go Mommy, I will give you the best, don't worry mommy I have a lot of them sexy ones I'll give you the best Mom, there is something fishy about the sudden change of phenomenal mood Like, she suddenly started becoming happy and every little thing she look out from her window See, she is expecting some more There is nothing fishy about her, my daughter It is not easy for a mother to lose two children and her husband within four months She wouldn't even get to see the course of her own lesson It is heartbreaking I am here wishing That she doesn't survive it Then why is she always looking out of her window It is like a movie to her She is wishing that her children will come back to her Well, she better get used to the fact that her son is not gone and gone forever If that should happen, her daughter will take good care of her But in absence of that, let's worry about what tomorrow will bring And that is the coronation Exactly, mom All I want you to do is to relax your nerves And watch your son become the next king Fabagan I can't wait to say that to my son Hey, same here A lot has really happened within a short period of time And it has really caused a lot of problems But all I know Is that Prince Uchechi here must get married Before we crown him king As the custom and tradition demands Oh no His coronation comes up tomorrow So how do we handle that? Madam, it is something that we can simply handle Your son here have to choose a medium That he is going to spend the rest of his life with Simple I know Save yourself All that stress I have one already I have someone in my life already You do? Yes, mom Who is she? Onyinye The daughter of Mbari What? Uchechi I told you I don't like that girl She is not good for you She is not good for you To be a good wife to you But unfortunately, mom I told you as well I know that she is the right one for me She is the one I love She is the one I can settle with She is the one I want that she is cleared from Let me thank you Just keep showing up Let me see This is not great This is not great Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é esse cara? Ele é um criminoso, um fúgito e um convite. Você está under arresto? Ninguém. Arresto! E eu vou repetir. Ninguém arrestes ninguém no Palácio do Abagadá Kingdom. Por quê? Ninguém! Talk mais sobre o rei propósito do rei do rei do rei do rei. Não é tudo. Eu... Eu sou o rei propósito do rei do rei do rei. Por isso, eles vão me levar ordem de mim. Os professores, arresto esse mochul ou alguém que tenta te impedir. Saixinha! 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 Saixinha, meu irmão. Saixinha. Ninguém nunca arresta me e vai escut-fí. E as por o rei do rei do rei do rei do rei. Você e suas gerações unborn nunca vai escut-fí. Porque você não foi nascido para ser rei. Officer! Move! Move! Mochul! Mochul! Deixa eu ver como você e suas gerações saibiam daquela prisão. Eu vou ter seguro que você spend o resto da sua vida naquela prisão. Mochul! Ministro! Não, 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 não. O que você está fazendo? Eu vou ter que se carregar de este paladre! O que você está fazendo? Eu vou ter que se carregar de este paladre! Please Release the prince For us So that we can go home And settle whatever Dispute he has With his brother D.V.O You and I know That this is a civil murder And could be settled At home Release the prince I understand everything you said We will release the prince to you So that you can go home and settle the matter That is why I said that the police Are your friends But they will not understand Thank you very much At the appropriate time I will come and appreciate you Thank you very much God bless God bless That is a token of appreciation For serving me Relentlessly Especially now that we have An intruder In our midst I do not want you to take order From anyone Except Me If you try it I won't only skin you alive I will have your corpse Thrown to the vultures Thank you Muggle Yes, my goodness Another Muggle I don't want you to take care of 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 Você deve saber que um homem como eu em uma prisão em meu pai's land after spending anos em prisão não pode me dar. Eu nunca queria que você me dar. Eu só queria que você me daria para onde você você me daria. Você me daria na prisão e não na palestra. E isso é onde você iria definitivamente. O que é isso? A demon que veio até você até que você não pode até mesmo oferecer seu irmão a warm embrace? Embrace que você está lá. Olha, Izundo. Eu posso fazer qualquer coisa possível para garantir que ninguém está naquele throne que, de fato, belongs para mim. Não quando eu ainda estou vivo. Eu sou o primeiro son de meu pai, o reino. Eu não sei o que maldade tem que terá você até o ponto que você realmente acha que vai ser coronado quando o primeiro son é ainda não. 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 Não, Igor. não. 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 Você não tem que ir para isso. Meu brother. Put your hands off me. Incoming king. Você. Eu estou aqui para você saber. Que eu finalmente decidi. Deixar outro dia. Para minha coronação. So as a reputable member. Of the cabinet. Of our dear kingdom. As a mark of respect. I give you this. This is a token to. I don't know what you want to do with it. But use it to support yourself. But this is to make sure. That you back me up. On the D-Day. But my prince. She is no bot. And we're any bot. For any reason. I. I will personally make sure. That you disappear from the face of the earth. If you have scorned from my coronation. I will. If you have scorned from my coronation. I will be big as the way. If you have scorned from my coronation. Aqui. Você quer que eu não tenha vontade de me levar. O que é o preso? Eu não vou me levar. Meu preso, acredite-me. Eu nunca vou perder a coronação. Você não vai perder a coronação. Você não vai perder a coronação. Você é meu reino. Eu vou fazer tudo com a marriage para garantir que você se senta naquela rua. Sim. O que você está? Você é um homem de um homem. Você é um homem de um homem. E eu estou feliz de fazer coisas com pessoas como você. Isso é o que eu estou falando. Isso é um homem de um homem de um homem de um homem. Você é um homem de um homem de um homem. Um homem de um homem. Meu prince, eu vou sempre ser indepta para você. Pelo menos com esse dinheiro, eu não posso levar minha filha do hospital. Você só salvou sua vida, muito obrigado. E eu vou lutar com todo o sangue do meu sangue, para garantir que você consiga seu sonho de ruling o seu reino. Obrigado, meu prince. Eu sou muito feliz. Isso é muito impressionante, Madoka. Eu vou lutar com mais dinheiro. 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 Eu vou lutar com mais dinheiro para a coronação. Você começa com o processo imediatamente. Você não tem tempo. Obrigado. Eu vou lutar com mais dinheiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu senhor. Obrigado. Obrigado. Para o salário, eu não posso vender minha filha para a slavery. Abagana Kingdom. Ele deveria ser o reino e não você. Se eu me engano, você está sugestindo que um criminoso, um convite, deveria ser permitido para governar o nosso grande Kingdom. Um princípio como eu é disponível para se sentar no trono. Você quer dizer isso? Meu princípio, meu princípio, você disse que ele era um convite. Nós não disse isso. Nós só disse que ele estava em prisão em uma terra de terra. Eu não disse isso. e ele não despece me a essa idade de acreditar o que eu ouço. Isundu é o aparente do trono de Abagana Kingdom. Ele deveria se sentar no trono para governar o povo. E não você. Quem é que você está empurrando para contestar por isso, ele está tentando te matar. é? Hum, I'm sorry my prince, I cannot take this prayer. Ei foge, Ibu Mogo, I will shock you. He came to my house, and I heard that he went to all the houses of the country, and the cabinet members. Yes. With parcel of money. He threatens to make Unuru disappear, if he fears to crown him the king. Ichi Enkano, this is serious. Very very serious. This is serious, and it's getting out of hand. Ichi Enkano, we need to do something urgently about it. Well, you're right. I think I know what to do. But equally, I don't want to disappear. I don't like taking Brian. I don't like hearing you people talking like this. Talking like women. Hey, 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 hey. Who is going to make you disappear? Listen, nobody is going to disappear. If the needful is properly done, nobody will disappear. I think you are right. Let me go and fix up things. That is what I want to hear from you. We'll see tomorrow. My friend. He came to my house this morning with a parcel of money. And he had already gone to the house of all the cabinet members with parcels of money. You won't believe it. He had already picked a date for his coronation. And he wants me or no, to crown him the king. And if I don't, he's going to make me disappear. My king. I don't want to disappear. This land of Abagana will kill me. If I crown him king, when my prince is still alive and you are present. Please. My prince, I don't want to disappear. Oh no, you will not disappear. I promise you that. In that case, we'll be having a meeting tomorrow. Try as much as you can to be in that meeting. So that we can sort these things out. Good. Alright, I will. I will attend the meeting. Good. And thank you for doing what is right. Good. I shall take my leave now. Good. 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 O que é isso? I think the right thing to do now is You get a wife Pick any maiden of your choice Get married to her And start giving me grandchildren You know you can marry as many women as you want Then after that we can fight for the throne I found one already mother You do? Yes We met her brother and I'm sure you'll like her Oh I see Whatever you like is okay by me All you need to do is Invite her to the palace Let's get familiar Maybe from there we'll plan Get to her place and pay her bride price Yes Yes I have intentions of doing that That's why we came back together You are too much Thank you Thank you I'll invite her over It's okay Let me go in and continue with what I was doing Alright I'll be in soon Let me go in and continue with what I was doing I'll be in soon I'll be in soon In the absence of love Age is a distraction But in the midst of love The joy is abundant Oh no Oh, I love you now My love Yes, darling I spoke to my mom about you And she cannot wait to meet you Are you for real? Yes Wow, what a coincidence I also spoke to my mom about you And she too can't wait to meet you Really? Yes Now the problem is Who do we go see first? No, my mom Because I told you first So meet my mom after my payos Okay, you win then We go see how this evening Is that okay by you? So soon? Of course I can't wait to make you mine And take you out And I can't wait to make you mine too, baby Alright, sweetie I will see you later Alrighty, take care of yourself Alright Bye-bye 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 Música Música It's the best way to see this young man that has finally swept you off your feet. Mommi, please stop. Okay, fine. Don't worry yourself. You will see him in the evening. So after turning down the heads of all the suitors that seek your hand in marriage, this one finally hits the spot in your heart. There must be something about him. Of course, Mommi. There is something special about him. You are here to find out, but you will definitely find out. Don't worry. He will be here by evening. You will get to meet him. Don't worry. Ah, you will see me in the evening. I promised you that. Of course I will. Yes. You want me? You are welcome, my love. Come in. Thank you. You have a nice place here. Thank you very much. So how is your father and your mother? The man Kaba is all right, but he is not out of form at the moment. He went to settle land escape at Ashawa Kindle when he soon will be back. No, let me come in more. Sit in peace. Thank you. Mommi, Mommi. Mommi, Mommi. Greetings, Your Majesty. Mommi, meet my... The man I've always told you about. Isundu. Yes. What are you doing with my daughter? Um... We've seen each other. She's my fiancée. Impossible. Mommi. Over my dead body, will you marry my daughter? Mommi. I will never allow that to happen. Not my daughter or anybody related to me. Mommi. What are you saying? I don't want to see you anywhere close to this kingdom. Or even my daughter. Mommi. Mommi. Um, Mommi. What's happening? Do you know my mom? Have you met her? No. Oh, please. Mommi, wait. Oh, my God. Wait. Wait, please. Hold on. Mommi. Mommi, what happened? Mommi, why would you do that? Why would you embarrass my visitor? Why would you? My daughter, you will not understand. And you will never understand. Okay. Make me understand. I am willing to understand. What did you do? You will never marry that boy. What are you? What are you telling me? He is the one I'm in love with. I love him with everything in me. I love him so much. I'd rather die than live without him. It's not possible, Mommi. I love him so much. I can die if I'm not with him. Please. My daughter, you will never die. But you can't marry him. And I would not want you to go anywhere close to that boy again. But why, Mommi? Why are you doing this to me? Mommi, you are my mother. You have always wanted the best for me as your daughter. So why are you not the one causing me pains? Why are you taking my happiness away from me, Mommi? Why? I want your happiness as my only daughter. That is why I insist that you will not marry that boy. Mommi, don't even dream of your mother. Mommi, I'm out. I'm out. Mommi, I'm out, Mommi. I'm out, Mommi. I'm out. Oh, Mommi, I'm sorry. Okay, I'm sorry I yelled at you. I'm sorry. Mommi, please have mercy on me. Mommi, I'm just in love, okay? Mommi, we'll never discuss this with you. Mommi! 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 Mommi, I appear to warn you to tell your son to stay away from my daughter. She is my only child. The only thing I have heard, the only princess of our kingdom, you and I know that I will never, I will never sit back and watch your phone. To my only daughter, it's all that after 18 months of marriage, impossible. Mommi, what is happening? Your son has an answer to that. Anytime I will see your son, give me way around my daughter. Oh, my God. Mommi. Mommi, what is happening? What is the problem, Mommi? Mommi, talk to me. Mommi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Eu falo sobre isso E eu acho que o presidente Júlio é a gente Oh! Eu não vou deixar de sair com a cabeça Música Música E aí, você sabe, são os idols Que são os homens que os homens Os homens, são os homens E eles são os homens RULE MODELS! RULE MODELS! Eu não quero ser governado por um jovem adulto e um ex-convulto. Como poder ser pronta dentro da sua vida, sabendo que meu reino foi uma vez e ainda... Não, 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 não. Ô, have you seen protection Izundu, dealing with drugs? Ou, have you seen him stealing from other people's lives? What is this you people seeing here all these are allocations and trust? LIES! WE CANNOT PROVE IT! E, ouvir, eu, eu nunca posso ser parte de qualquer conversa que apoiere um jovem e de quem ser feito. Por que o jovem jovem ainda é vivo e saudável? Não é muito importante, não é? Olha, o que é isso? É não feito! Não! Então, isso é um papel. Não, você não lê o papel. Você está perguntando onde. Ok. Sim, em alguns casos, nós não podemos impulsar alguém que não é qualificado a rule this kingdom simplesmente porque é o que é o que é. Nós devemos pensar o caminho para frente. Não, não devemos pensar em Miss Roda Agnizion. Olha isso. Agora, nós devemos pensar que votar ou escolher alguém que vai a reúne o nosso grande reino de Havadi. Não, não devemos pensar em isso. Me queridos dos cidadãos, eu acho que nós devemos pensar em casa. Eu acho que nós devemos pensar em casa. E ponder em isso. E depois, vamos voltar na próxima reunião. e planear para uma forma de escolher um novo reino para o Abagana Kingdom. Para agora, essa reunião é terminada. vamos lá. Oh, yeah. Oh, let's be surrounded. Oh, yeah. Oh, so nothing can divide us. Greetings, Your Majesty. I remember wanting you not to take your feet to take this kingdom again. What are you doing here? Your Majesty, I'm sorry, but I have come to see my fiance, please. Could you let her know I'm here? Oh, I let the boys. But I will never do anything like that. Today, I will give you the last respect because you are royalty. Next time, I will see you anywhere around in this kingdom. I will have you killed and your body cremated. Now, get out of this palace! Your Majesty, I'm sorry, but what have I done to deserve this? That's hatred. If there's anything I have done wrong in any way, why don't you just let me know so I'll apologize? Why treat me in this manner? Why prevent me from getting married to the only woman my heart beats for? What is the meaning of this? Sorry, please. Could you please help me tell the princess that I'm here to see her? Oh, yeah. Wait, I'm sorry. When it divides us. Oh, no. What? What? Then we are waker, waker, oh, yeah. But when love unites us, oh, yeah. We will be stronger, 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 I, 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 I. I will get it going in our side of the way. Yeah, yeah, yeah. I will get it going in our side of the way. Then we'll get it going in our side of the way. Bye, love. Bye, love. Bye. Bye. Bye, love. Let love unite. O que você sugere que eu faça o trono e o amor de sua vida se você não faz algo rápido. Então, o que você sugere que eu faça? O meu filho, o dinheiro é o único que pode resolver esse problema agora. E você acha que eu não sei? Meu filho, eu conheço você, mas o meu medo é que você não sabe como fazer isso. Claro que eu não. Você? Sim, meu filho. Meu filho, eu tenho um lugar que eu posso levar você para. E você pode gastar qualquer dinheiro que você quiser em este mundo. E você pode pagar quando você quiser. Você está certo? Sim, meu filho. Sim, meu filho, eu tenho certeza. Ok, você me leva lá. Ok, meu filho, eu vou. Não se preocupe sobre nada. Não se preocupe sobre nada. Amém. 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 Este é o lugar de Deus que eu vou comprar o dinheiro? Sim, meus amigos, mas nós temos que parcer aqui. Nós não podemos ir mais longe do que isso. As outras partes não são mais vulneráveis. meus amigos, a jornada acabou de começar. Segue-me. 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 Mãe, para o Great Shrine do Ayolo. Não vem para o Great Shrine do Ayolo e vai embora. E o que você procura de Ayolo? Eu venho para comprar dinheiro. Ayolo é capaz de dar a você o que você procura. Mas você deve ser capaz de pagar o que você promete e quando você vai pagar. E quando você vai pagar para Ayolo? Eu vou pagar em um ano e seis meses. O seu demanda de o Great Ayolo será feita. Você deve manter um coletero para o Great Ayolo para manter sempre. Eu não tenho um coletero para manter e é por isso que eu vim para o Boro. Eu vou pagar o que você vai pagar para Ayolo. Olha aqui. Todos esses carros, dinheiro, mortos, moradores, eles todos sejam a pessoas que não vão pagar para Ayolo como eu disse. Você deve dar algo para Ayolo para que ele deixe o que você deseja. E se você for pagar, todos esses sejam a coletero. E que ele não vai pagar para ele. O que é isso? Eu não me lembro de dizer que eu queria ganhar dinheiro de casa. Você disse que os mortos estão lá? Você quer que eu terminasse? Não, meu prince. Os mortos são mortos de pessoas usadas como colatra. De pessoas que falaram para o seu endereço. Mas eu sei, meu prince, você não vai me encontrar. Eu não tenho alguém que usasse como colatra. Infacto, eu não vou voltar lá de novo. Come, me levante de aqui. Agora! Você está lá? Meu prince. Meu Deus. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 And victory is mine I will never, never back down In this game I've trun In this game I've trun Someone will win and someone will lose But I will never back down Apenas! 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 Wai, que ele vai me ajudar! Nemo! Apenas! Para mim, não se dá pra mim Não é assim, não vou me arrumar Não se dá pra mim Não é assim, não é você Mas você já fica por cair... Você vai fazer muito igreja... Me. E fazer algo. Você vai dar algo... Você vai dar um homem haido! Você vai dar uma olhada! D bard気queira... Ficando dos deuscitada! Cushite! Nenya, 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 Nenya Ok, eu sou bekommen. Eu tenho uma palavra. Ela vai direita. Ele vai direi. Atrilodoalá. Você deve ter uma vez essa. O que é isso? Itchedulhame,bartolha,gove, acorde bendicei... ...mas delle quatro enfim! É esse tipo, survival out. Sinon tenieten todos os filmes. Meu nome é Head of State. Olha. Devemos ir ao país. Eu vou fazer o drama. Você não não sabe quando não me diz nada. Eu tenho uma barriga na cidade. Eu tenho uma barriga. Eu tenho um barriga. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer isso. 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 In this game I've thrown In this game I've thrown Someone will win And someone will lose Please don't remove my name from that shit I will do whatever you want me to do Please, I don't want to die I don't want to die, please, I'm begging you My darling little sister Nothing will happen to you She will not die She will not die I am sorry, it is already late It is not you I will not remove your name from that shrine There is no point begging me You just get up And go inside And prepare to die So that your corpse Will go and be deposited at that shrine Please, rest in peace, baby This is not for you Come and start off Zundo, rest in practice 24 hours 24 hours She will die She will die She will die I'm begging you, please